O Revista TST está de volta e vamos agora ao giro de notícias pelas turmas. Eu começo com o destaque da sétima turma. O Sindicato dos Instrutores de Motoescola não conseguiu comprovar a existência de risco durante as aulas instrutórias e com isso esses profissionais tiveram negado o pedido para receberem adicional de periculosidade. Ao julgar o pedido do Sindicato, o TRT de Campinas observou que as aulas ministradas pelos instrutores são realizadas em locais isolados do trânsito para preservar a vida dos alunos e de terceiros. Ao julgar o recurso do Sindicato ao TST, o ministro Vieira de Melo Filho destacou que a análise do adicional de periculosidade deve levar em conta dois pontos principais. A regulamentação pelo Ministério do Trabalho da atividade exercida pelo empregado e o tempo de exposição, o que de acordo com o ministro não teria sido analisado pelo regional. Mas como o TST não pode reexaminar fatos e provas, conforme a súmula 126 do tribunal, o entendimento do TRT foi mantido. E a terceira turma manteve decisão que considerou nulo o pedido de demissão de um engenheiro da Nestlé do Brasil. O profissional conseguiu comprovar que foi coagido a pedir o desligamento. De acordo com o processo e o depoimento de testemunhas, o profissional foi acusado de negligência e coagido a pedir demissão sob pena de ser despedido por justa causa. No TST, a Nestlé alegou que o gerente era responsável por controlar, fiscalizar e preservar todo ativo fixo da empresa e que sua falha gerou enorme prejuízo patrimonial. Segundo a Nestlé, diante das negligências devidamente comprovadas, ele foi avisado da dispensa por justa causa e não houve nenhum ato de sua parte para que pedisse demissão. Mas o relator do recurso, o ministro Alexandre Agra Belmonte, acompanhou o mesmo entendimento das instâncias anteriores. Com isso, a dispensa foi convertida para imotivada com a condenação da empresa ao pagamento das verbas recisórias. E a empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, Hemobras, só vai poder manter comissionados em cargos de direção, chefia e assessoramento. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, foram criados, junto com a Hemobras, diversos empregos comissionados com prazo de dois anos, prorrogáveis por mais dois. Mas após esse período, os trabalhadores continuaram nas funções, apesar de não terem sido submetidos a concurso público. O MPT ajuizou, então, a ação pedindo que a empresa acabasse com esse tipo de contratação. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal Itocantins, determinou a nulidade de todos os empregos em comissão e o afastamento dos ocupantes no prazo de seis meses, sob pena de multa de R$ 10 mil por empregado mantido em desacordo com a decisão. Após recurso da União, o caso chegou ao TST. A relatora na sexta turma, ministra Kátia Magalhães Arruda, concordou que houve desvirtuamento do uso de empregos públicos em comissão pela empresa. Uma vez que a empresa foi preenchida com empregados sem concurso público, chegando à esdrúxula situação de só ter empregados em comissão, inclusive para funções técnicas que não tinham qualquer vinculação com a atividade de chefia, direção e assessoramento. A relatora adotou em seu voto fundamentos expostos pelo ministro Augusto César Leite de Carvalho, observando que cargos comissionados poderiam ser mantidos desde que estivessem relacionados a atividades de chefia, direção e assessoramento, como é previsto pela Constituição Federal. A decisão foi unânime. E o giro de notícias continua. O destaque agora é da quinta turma. Uma loja de eletrônicos em Santa Catarina vai ter que devolver a um gerente valores que foram descontados do salário dele, referentes a diferenças de estoque, mesmo não havendo nenhuma comprovação de que ele tenha tido culpa pelos danos. Para o relator do recurso, o ministro Brito Pereira não é devido o desconto sem a comprovação do ato doloso do empregado. O ministro observou ainda que o patrão não pode transferir os riscos do negócio ao empregado. A decisão foi unânime. E esse caso repercutiu em nossas redes sociais. Na página do TST no Facebook foram vários comentários. Na opinião do Danilo Espínola, o empregador não pode querer dividir os prejuízos do negócio com o empregado. E você também pode deixar o seu comentário na página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com.br tstjus. O TST no Facebook.com.br tstjus.com.br tstjus.com.br t O que é isso?